São muitas opções, muito barata, muito barata, normal, tem papel higiênico Ó, isso daqui era um açougue do governo, ó, cadê os balanços pras crianças? Pela pra comprar um doce e um pão E aí rapaziada, e por que são as garotas que me assistem? Novo vídeo, provavelmente vocês sabem como Cuba, infelizmente pros cubanos, é um país na merda hoje em dia Conseguindo ser pior que o bostil, ou deveria saber Acontece que me mandaram um vídeo de uma brasileira indo pra Cuba e meu amigo Comunista foi pra Cuba Nesse vídeo mostramos as nossas primeiras impressões do socialismo real Beleza, vamos ver o socialismo real que essa Laura aqui pelo jeito tanto gosta e defende Vamos ver o luxo que é isso aí É isso gente, acabamos de entrar no avião Uou, tenho certeza de que vai ser uma experiência incrível Vai ficar lá quanto tempo? Um ano trabalhando em um emprego qualquer e vivendo só desse trabalho? Agora vamos ver como é a realidade em Cuba E a gente vai tá postando vídeo diário, mostrando o dia a dia, como é que funcionam as coisas na ilha A gente vai conhecer quatro cidades diferentes Ah tá, a comunista de iPhone não vai morar lá, ela vai passear por quatro cidades Mas de boa, ela vai ter a chance de ver como as coisas são em Cuba e como o treco não tá dando certo Sejamos otimistas aqui, já que né, 90% da população tá em extrema pobreza Ou seja, ganham menos de 250 reais por mês 90% véi, é muito mais do que eu pensava Primeira vez que a gente consegue falar assim, tendo internet em mãos E agora eu consigo explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona a internet em Cuba Já que é uma dúvida de muitas pessoas né Boa, vamos ver o absurdo de cara o que é Já que a maior parte das pessoas mal tem acesso a uma internet minimamente decente nesse lugar A linha que a gente fez custa mil pesos Seria mais ou menos uns 60 reais O que eu acredito de verdade que daria pra 13, 12 dias aqui na viagem Mil pesos O salário médio de Cuba são 4 mil pesos Pois é, a pessoa gastaria um quarto do salário dela pra ter um plano de celular com limite E só pra confirmar, olha esse cara aqui que também foi em Cuba e perguntou diretamente pra um cubano 3 meses atrás O cara tá me falando aqui que o salário mínimo aqui é em média 4 mil pesos Um professor pode chegar a ganhar 6 mil e um médico até 10 mil Vamos ver aqui ó, quanto que tá um doce aqui O médico ganha 10 mil pesos véi Um sexto do salário do professor já foi embora só no plano celular que é limitado Onde a pessoa usa um pouquinho e já gasta tudo aí O cara vai ganhar 4 mil, vai comer uma besterinha dessa e já gasta 150 Ele falou que um tubo de maionese no mercado custa mil R pra não chorar Vamos ver o que ela fala desse absurdo em um sistema comunista Já que todo mundo devia ter acesso a tudo, né? Então é essa a explicação pra vocês do porquê que a gente Meu que demorou um pouco pra tá subindo vídeos hoje Tamo indo pra casa agora e eu vou mostrar pra vocês também a casa que a gente tá ficando Tá bom? Ela simplesmente cagou pro treco ser absurdamente caro Então, bora dar uma olhada no que uma cubana que fugiu do comunismo tem a dizer sobre a internet lá Só pra confirmar que não tô falando merda aqui Porque assim, falam, ah, mas é Cuba, tem liberdade, as pessoas têm internet E são pouquíssimas as pessoas, cai na real, cara, tipo, que defende aquilo São pessoas que recebem dinheiro do exterior, do imperialismo yankee, entendeu? Porque a maioria, a família mora nos Estados Unidos Imagina, um cubano que ganha 20 dólares por mês pra ter internet A pessoa só chora, né, véi? Bem que eu tava me perguntando porque a gente não vê muitos canais do YouTube de Cuba Tá aí a resposta A gente escolheu não ficar em bairro de turista Ou em hotel de luxo Até porque a ideia da gente é mostrar o dia a dia, né? Conhecer, aí eu vou mostrar pra vocês É aqui Boa, ela não ficou em um lugar muito bom Agora sim, a gente vai conhecer como é a realidade da pessoa média em Cuba Vamos ver aqui qual é que é Olha, a casa é uma casa simples Bonita Ao menos aquele nômade sincero entrou melhor na realidade cubana E não ficou fechando os olhos pra ver só o que queria Tá me levando? Olá 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 Ah, sou Olá Ah não, são várias famílias que moram aqui Agora que eu percebi Esse lugar parece meio que uma vila Mas deve ser mais ou menos por aí mesmo Já que, né? 90% da população é pobre É difícil de imaginar que o pessoal vive de alguma forma melhor do que essa que a gente tá vendo aí Olha, bom dia Olá, como está? Olá Tudo bem? Tudo bem? Olá Até que a casa desse pessoal aí tá direitinha, né? Acho que um espacinho desse aí deve se aproximar muito mais da realidade de um cubano Quer dizer, olha o que a menina disse que é um luxo em Cuba Primeiramente, você não consegue comprar um fogão a gás com seu dinheiro E segundo, da onde você vai arranjar o gás Que quase em nenhum lugar tem Imagina, ter um fogão a gás é um luxo Então, nesse lugar que o carinha foi, que eles tinham um cooktop, eles estavam bem ainda As panelas elétricas que também é em Cuba tem muitas pessoas que usam Porque lá adquirir gás é mais difícil Tá, né? Parece um pouco a água do Rio de Janeiro Não sei se vocês já foram Ou pega a água, ferve e coloca pra beber Porque daí já fica mais tranquila Beber água Olha que legal Mais uma vez o comunismo brilhando na entrega dos seus serviços de qualidade E é assim, é um treco super normal Se, sei lá, você tá pegando a água de um rio E ela ainda botou a água do Rio de Janeiro e de Cuba na mesma prateleira Mas geralmente a gente tá bebendo água daqui mesmo, tá? Ou tomando água e bebendo Ou água mineral Que é, geralmente, o que as pessoas fazem na maior parte dos países No mundo Então, é isso Ah, que facilidade É só comprar água mineral É bem tranquilinho pra qualquer cubano Vamos ver aqui o que a cubana fala da água mineral Eu nunca comprei uma água mineral Pelo menos eu nunca na minha vida comprei uma água mineral Porque é caro É água mineral só pros turistas lá em Cuba É muito luxo pra nós Imagina, água mineral é um luxo, véi Parece outra realidade mesmo Mas ela tá lá toda zoeirinha com o negócio É só comprar água mineral É super de boa, no mundo todo praticamente é assim Ah, ainda bem que os caras que moram lá não falam português Se bem que pra ver esse vídeo precisariam de internet também É, não vai chegar neles não Um banheiro super comum Normal Normal É, tem papel higiênico Pra quem tava perguntando no Instagram Tem papel higiênico Deixa eu acender a luz aqui pra vocês verem Tem papel higiênico Tem papel higiênico Tem água Tem privada Não tem nada de diferente de qualquer lugar do mundo Caramba O lugar que eles estão se hospedando Como turistas Tem papel higiênico Nossa, que doido, né? Vamos ver uma cubana agora Falando sobre papel higiênico Esse aqui é o banheiro É um banheiro bem pequeno Que tem essa cortinha de banho Minha mãe não mostrou como que é o chuveiro lá A gente tem o chuveiro Mas quase nunca tem água Então é com um balde de água Que a gente toma banho Quase nunca tem água, tá? E isso aqui que ela tá mostrando Só pra deixar claro É depois de uma vida de luta Da família inteira dela Nessa casinha aí moram os pais O irmão dela E a esposa dele O tempo todo lutando Pra conseguirem as coisas Sei lá Só boa sorte pra quem for Começar do zero em Cuba Vocês perceberam que aqui em cima do baço Aqueles papéis é livro velho que a gente usa De papel higiênico Porque lá Papel higiênico é caro E não é uma coisa que tem prioridade de comprar A gente tem prioridade de outras coisas Nossa, agora a gente acredita nas cubanas Ou na brasileira comunista de iPhone? Questões da vida Ah, uma coisa também que eu achei interessante É que tudo aqui É muito baseado na estética Dos anos 50 Dos anos 30 Esse candelabro Eu acho que é Dá pra mostrar Eu achei Ah, que legal É tudo baseado na estética Dos anos 50 Ela fala como se os caras Realmente quisessem Ficar 70, 60 anos Atrasado Em relação ao resto da humanidade Amiga Acorda Pra realidade Esse pessoal tá sofrendo Nesse lugar A única forma Que eu enxergo De ter uma vida Minimamente Descende em Cuba É vendendo coisa pra turista Ou virando militar Sei lá Gente, hoje nós estamos aqui Num restaurante Que é típico cubano Com comidas cubanas Não é turismo Não é aqueles pratos E aí eu vim contar A minha amiga Por que só os brasileiros Estão comendo? Por que a sua amiga cubana Não tá almoçando também? Ela tá fazendo dieta Ou algo assim? Por que ela não tá comendo isso aí? O quanto que deu o total É, tipo De cada prato tá O frango é 300 O dele eu acho que é 700 E o suco é praticamente de graça Se for ver Foi 30 cada um É 30 É muito, muito barato Eu já falando aí Muito barato E o médico Que ganha 10 mil pesos Vou comer aí Depois de duas semanas Ele morre de fome Mas isso é muito barato Como assim, velho? A Joyce pediu frango E o Guilherme pediu frango também O Hugo pediu um pouco Ela lhe disse que a amiga dela Já tinha almoçado E aí ela só tomou o suco com eles Agora eu me questiono O porquê de uma cubana Que ia num restaurante Por que que ela já tinha almoçado Se ela ainda ia no restaurante Ficar vendo os outros almoçar? Será que é porque pro cubano Esses 700 pesos É muito necessário Eles não podem sair gastando assim? Só mais umas questões da vida aqui É tipo um americano vindo aqui Olhando pra um prato de 200 reais Em um restaurante muito bom E pensando uma coisa tipo Ah, 40 dólares? Que barato pros brasileiros Em Cuba tá difícil a comida E os lugares que tem pra merendar É muito caro Eu queria que vocês pensem As mensagens dos meus colegas Simplesmente não a mostro aqui Porque não quero expor ninguém E aí, a gente acredita nas cubanas Ou nessa brasileira Comendo um prato caríssimo Ou na frente de uma cubana Que parece que foi aí Achando que a brasileira Ia pagar pra ela Mas nem isso Quanto que custou a pizza? Ela é muito barata Muito barata Ela custou quanto? 280 280 Que é... É... Chega a 16 Convertendo de novo, hein? Até que a pizza foi mais aceitável, né? Tudo bem que quem ganha Um salário mínimo em Cuba Não compra nem 10 pizzas Dessa mais barata aí Mas beleza Uma crítica É a cerveja, tá? Não é muito boa A menina foi pra Cuba Literalmente o terceiro país Com menos liberdade econômica do mundo Perdendo pra Coreia do Norte E a Venezuela Só pra nível de comparação Olha quem tem mais liberdade econômica aqui Ou seja Os países que o governo Menos mete a mão no livre mercado Só tem país ruim aqui, né? Coreia do Sul Austrália Dinamarca Só lugar zoado Mas a única crítica Que ela fez no vídeo inteiro Sobre Cuba É a cerveja Ah, vamos dar uma olhada aqui Pra uma coisa mais real Ó Isso aqui é um supermercado do governo Ó Vazio Não tem nada Supermercado do governo, véi O que caralhos é isso? Só me pergunto Quando que a gente vai chegar nesse patamar Mercado do governo Ó Aqui é uma lojinha de brinquedo Aqui é Uma boia 1.500 pesos Ah Essa aqui Mano Esse aqui é quase impossível Pro Cuba não comprar O bolo normal assim É isso A pessoa compra duas boias Já vai embora O que ela ganhou no mês Véi Ai do céu Mas socialismo é bom demais Ó Isso daqui era um açougue do governo Ó Olha aí a situação que tá Ó Tá Então Aquela coisa Tudo que o governo mete a mão Vira um lixo Açougue do governo Já vimos o mercado do governo O que mais do governo tem aí? Diz que aqui O pessoal pelo menos Cuida bem De quem já é mais velho Não tem onde ficar Não tem condições de se cuidar É uma coisa boa daqui Ufa Se você for velho E não tem conseguido nada na vida Depois de sofrer nesse lugar Se ao menos você não morrer de fome Eles cuidam de você Aí eu vi vantagem Que é um parquinho pras crianças Olha aí a situação do parquinho Escorrega aqui todo enferrujado Cadê os balanços Pras crianças? Não tem, olha A pessoa escorrega direto pro inferno Com tanto tétano Que vai pegar nesse negócio aí Mais um açougue Vazio Olha Ele falou que aquilo ali É uma fila pra comprar um doce E um pão Aquele mercadinho ali É absurdo Olha Aqui também Tem fila saindo na rua Pra comprar pão Ah não O pão dessa padaria Deve ser muito bom É por isso que dá tanta fila Só pode ser isso Ele tava me falando aqui Que um cubano normal Assim Que trabalha aqui Ele tem que ficar Pelo menos quatro meses Trabalhando Pra conseguir Ir em um restaurante Na zona turística Meses trabalhando Enquanto isso Do outro lado da moeda Assim Ele tinha inicialmente mostrado Um cardápio Que era Pros turistas Que as coisas são mais caras Mais pesadas E depois a gente viu Um outro cardápio Que era um pros cubanos Então Tem essa diferença Eu achei interessante Que isso botar aqui pra vocês 900 pesos Véi Ela realmente tá achando Que as coisas são baratas Que esse país tá funcionando E tá tudo bem A lagosta tava bem em conta A gente Eu nunca comi lagosta Na minha vida Eu tô até pra provar Porque é Compensa mais Do que no Brasil No Brasil é coisa de Gente muito rica As pessoas vivem Com dois mil pesos Por mês E a lagosta Custa 900 Você tá mesmo Falando que lagosta É uma coisa barata E que no Brasil Que é caro É sério isso Só se for barato Pra uma brasileira Que ganha em real Indo pra um país ferrado Aí beleza Aí é barato mesmo Mas com certeza Isso não é mérito Do comunismo Pessoal Como Cuba É maravilhoso É um paraíso Na terra Toda vez que vocês conhecerem Algum socialista Ou comunista Que ache bonito Fala pra ele Vim pra cá Mas não leva dinheiro Do Brasil não Vem trabalhar aqui Um tempo Pois é Eu acho que nessa experiência Só faltou ela morar E trabalhar E receber em peso cubano E ver como é que é a vida De verdade Nesse lugar Parece que no geral As coisas não são tão bonitas Quanto ela tentou mostrar Nesse vídeo Só digo Boa sorte pros cubanos Tentem fugir daí Valeu mesmo por ter me assistido até aqui Tamo junto e é só o começo Acho que a diversão dos caras Ir pra praia É beber e fumar Porque quando você não tem Perspectiva de vida nenhuma A tendência é você Ganhar um pouco de dinheiro Comer o que der E se divertir com o que dá também